Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Element Craft Legends, esse é um joguinho novo gratuito pros celulares e ele é um joguinho de construção de base, onde você tem vários tipos de personagens você tem que comandar suas tropas e seu objetivo é crescer e aí você vai mandando suas tropas pegar recursos, você tem um sistema de upgrade tem uns heróis com gacha, com seus poderes e você tem que se tornar mais forte num servidor e tudo mais, então nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante pra mim então, taque de like aí e vambora bom, o link do jogo vai estar na descrição, ele é grátis e liberou aí no dia 4 de janeiro de 2023 pesando aí 1GB e 300MB então vamos lá, bom, começando assim que você baixa o jogo e entra o jogo vai te dar 4 opções de escolher, de personagens pra poder escolher, né? heróis, esses heróis tem raridade, tem as suas habilidades e aí você pode acompanhar ali, né? eu tenho ali o Light Priest, né? e aí ele é um humano, ele é Kerry e ele também é Siege então você tem como ver ali todas as informações do herói que você vai poder escolher entre um desses 4 aí pra iniciar o seu jogo, né? temos ali também a White Survey temos o que ela é humano e suporte, né? então já é um pouquinho mais diferente temos a Warzone of Ordem e você sempre pode acompanhar ali as habilidades uma coisa muito importante é que se você escolher um desses personagens você vai vir com ele liberado mas isso não te impede de ganhar os outros futuramente, tá? então não se preocupem escolha um interessante que vocês acharem bom agora pro início, né? que ele vai ser um dos comandantes pra comandar, né? a sua tropa para os locais de invasão ou pra matar monstros, enfim, tudo mais bom, então retornando pra cá estamos aqui, né? na minha cidade, tá? deixa eu só abrir esse baúzinho aqui que eu de bola, né? e aí nós estamos aqui, né? na minha base essa base aqui tá sendo construída, né? eu tô aumentando aqui, já tô num nível bem bacana e como eu mencionei, né? você vai comandar e gerenciar tropas com os seus heróis que são os comandantes da sua local então vamos lá bom, estamos aqui vamos clicar no World, né? que é o mundo aqui é o mundo a gente consegue farmar itens, recursos e materiais que necessitam pra gente conseguir aumentar a nossa base, né? então, por exemplo, essa construção aqui essa Crystal Mine, né? ela serve pra poder farmar minério, tá? de tempo em tempo e pra gente conseguir fazer o upgrade nela aumentar de nível pra melhorar as estatísticas dela nós já necessitamos de recursos que é é o trigo é a madeira é o ferro, né? e tem um outro ali uma espécie de cristal também e aí a gente clica aqui em upgrade e espera o tempo, né? pra poder ficar pronto e aí ela me gerar muito mais recursos e isso serve pra todo tipo de construção que tá aqui na sua base, tá? então, tem vários tipos de construções temos aqui o local de hospital, né? pra poder curar as suas tropas quando você acaba de uma batalha, né? alguns se machucam outros morrem aqui temos os locais pra poder fazer as nossas tropas justamente então, temos aqui a nossa cavalaria então, pra gente fazer mais desses aqui, né? mais 600 de tropinhas da cavalaria nós necessitamos também desses materiais então por isso que é importante a gente ter essas tropas pra poder enviar e aí, como vocês enviam essas tropas, né? nos locais pra matar monstros pra conseguir recursos vocês vão no mundo e aí, ali na esquerda vocês fazem vocês clicam na lupinha e aí, aqui você escolhe o que você quer por exemplo você quer que mate monstros, né? e aí, ele vai te dar ali aqueles livrinhos que são de XP temos aqui pra conseguir recursos ou a gente pode enviar aqui algum pra um desses locais vou mandar esse aqui pra poder coletar trigo, né? vai vir nesse local vamos escolher vamos escolher New Warps e aqui vamos enviar umas tropas eu vou enviar esses dois aqui líderes, né? que são os heróis junto com mais gigante turtle mais 5.700 ali, ó 5.900 né? desses gigantes turtles que vão nos ajudar a farmar o material e aí, a gente vai pra lá e aí, espera, né? o tempo ele vai se locomover da nossa base até lá bem legalzinho, né? as tropinhas e tudo mais e aí, uma coisa muito importante pra vocês fazerem na progressão do game de vocês são as missões que ficam ali na esquerda aqui vai aparecer muitas missões mesmo muitas quests, né? são missões principais tem as missões diárias semanais de aliança, né? então, você vem aqui faz as missões daqui que é muito importante pra quê? pro seu desenvolvimento do game pro seu conhecimento também e pra você conseguir alguns recursos bem bacana então, por exemplo isso aqui vai me dar alguns recursos então, vou dar cliente que eu já fiz essa missão, né? agora ali é uma outra missão mas, ó, já fiz muitas outras aqui, né? então, só venho aqui e vou coletando então, bem legal, ó tô conseguindo muito recurso porque eu fiz essas missões novamente, as diárias a mesma coisa e te dá muitos recursos então, galera foque em fazer aqui as main quests o match quest agora defeat elite with light então, vamos clicar aqui ele vai me indicar pra onde nós temos que vamos enfrentar um desses monstrão aqui, ó bem legal, né? de nível 1 ele é nível 1 mas ele é bem potente vamos clicar aqui em ataque vamos escolher uma tropa diferente eu vou mandar esses dois aqui com muitas tropas mesmo ó, a quantidade de tropas que eu tô enviando 1.500 de nível 2 13.000 daquela ali a gente pode sempre distribuir também, ó vou tirar um pouquinho daquela ali pra botar os caras da tribal de parte de baixo e vamos fazer a marcha e aí, ó rola o combate vamos lá vamos ver se a gente vai conseguir vencer, né? vamos sim, ó estamos com uma tropa muito forte, né? os caras pediram nível 1 perfeito vencemos muito boa completamos ali a missão deu de bola vai ter uns combates que vai ser mais difícil lógico, você clica na lupinha você pode escolher o nível que você quer procurar naquele combate a gente tava enfrentando um de nível 1 e foi muito fácil vamos pegar aqui um de nível 4 vai, vamos ver ó, esse cara aqui é de nível 4 vamos mandar aqui novamente as tropas vou mandar as mesmas, né? deixa eu só tirar um pouquinho dessas aqui e mandar aqui e vamos lá e uma coisa bem legal que vocês podem segurar aqui na tela com o dedo escolher aqui marcha e vocês podem enviar mais tropas vamos enviar mais tropas aqui, ó se tiver muito difícil você envia mais tropas e aí faz um combate duplo aqui, ó mais tropas contra o mesmo monstro é bem legal isso aqui, então é uma estratégia que vocês podem abordar abordar, né? caso o monstro seja muito forte pra uma única tropa que você envia, né? você consegue mandar várias de uma vez só até 3 são o limite conforme vocês forem aumentando o nível da sua construção que é a sua base principal, né? deixa eu só usar esses cristais aqui show de bola e aí como vocês conseguem, né? esses heróis pra poder comandar é o famoso GAT, né? vocês podem clicar aqui em herói tem aqui as informações dele, ó todos os heróis que eu tenho, né? bem legal, tá? eles tem separado por raridade inclusive eu comecei com esse carinha aqui, né? o Klingerman olha, já o P.L e tudo mais e vocês podem aumentar o nível deles primeiro eu vou ensinar como vocês conseguem pra conseguir basta vocês clicarem nesse seu portalzinho aqui, ó que vocês vão ter vão clicar aqui nesse cristal e aí vocês vão tentar o famoso GAT que é a sorte aí de conseguir esses personagens temos aqui 33 então eu vou rodar aqui com vocês rola toda essa animação uma coisinha bem bonita bem bacana e... vamos ver se vai vir alguma coisa interessante pra gente aqui, né? eu guardei aqui pra rodar junto com vocês olha só não veio nada tão bom assim mas veio fragmentos do mesmo personagem isso é importante para quê? pra gente conseguir fazer upgrades nele e melhorar, tá? vamos lá vamos fazer mais 10 aqui como eu tenho bastante, né? eu guardei muito aqui pra gente fazer juntos no vídeo vocês verem como é e tem uma coisa muito bacana também que eu vou mostrar que é de importante é muito importante vamos fechar aqui rapidinho e eu vou mostrar, tá? conseguiu os fragmentos conseguiu os personagens vocês vêm nos heróis e aí vocês fazem o upgrade tem diversas formas de vocês aumentarem o nível desses personagens a primeira delas é colocando equipamentos então a gente vem aqui a gente coloca aqui clica aqui e vai aumentando, né? o poder de cada um desses personagens vocês podem equipar e aí quando vocês completarem todo esse círculo vocês vão clicar aqui em promover clicando aqui em promover aumentou o level aí, ó e aumentou todas as estatísticas do personagem ou seja, ele ficou mais forte e aí vocês vão conseguir novos equipamentos equipamentos que tem raridade tá? então fica a dica aí vamos retornar pra cá pra também vocês podem também tá fazendo aumento de nível ou seja, o número, né? esse meu bicho aqui tá no nível 16 vamos pegar essa aqui que tá no nível 11 a gente vai vir aqui vamos clicar em upgrade e a gente vai trocar esses livros de XP por nível do personagem e aí a gente consegue vai fazer o que também? aumentar os talentos, né? então toda vez que você pega um nível com um dos personagens desses heróis vocês tem um ponto de talentos pra gastar e aí vocês vão fazendo aqui a árvore, né? do personagem até ele ficar extremamente poderoso, tá? então serve pra cada um dos personagens também vocês podem estar fazendo o aumento de runas, né? as runas vocês podem colocar equipamentos nesse personagem passivamente eles estarão mais fortes e aí tem toda essa árvorezinha aqui bem legal e isso também serve pra todos os personagens vamos fazer aqui com ela aqui, ó vamos colocar de vida bem legal, né? e aí, ó pronto completamos ali a tabela e vocês também podem estar fazendo aumento de nível no nível das habilidades então, por exemplo essa aqui tá com a habilidade de nível 2 vamos pegar aqui uma habilidade de nível 1 deixa eu ver aqui, ó habilidade de nível 1 a gente gasta esse livrinho e aumenta a skill do personagem também então, mais uma forma de vocês aumentarem o nível do personagem e também uma outra forma de vocês conseguirem deixar o personagem ainda mais forte é aqui nas estrelas, né? então vocês vão trocar fragmentos do mesmo personagem por isso que é importante vir repetido pra aumentar o nível da estrela e deixando o personagem ainda mais forte então vamos fazer aqui a promoção bem legal e aí vocês podem ver o que vocês ganharam de benefício e conseguimos aí 5 estrelas com esse personagem e isso também serve para todos os personagens então vamos lá vamos trocar aqui você já consegue ver até o poder ali power mais 120 mais cento e pouco mais 1500 então, cara isso aqui é muito interessante e vocês viram como são a quantidade de formas de vocês deixarem o personagem os heróis de vocês ainda mais poderosos então show de bola e uma coisa cara o jogo é imenso tem vários combates se vocês quiserem um outro vídeo desse game deixe um comentário deixe um like não se esqueçam de deixar um like vamos lá que não acabou porque tem muita coisa para poder explicar que o vídeo vai ficar um pouco longo mas é porque o jogo é grande ele vale a pena ele é um jogo muito divertido alguns locais que você tem aqui na sua base eles ficam farmando recursos esses recursos parcialmente é pouquinho então eu sempre recomendo upem isso aqui show de bola o pô vai enviar suas tropas para os locais para conseguir esses recursos porque é muito importante então vamos fazer aqui enquanto isso vamos procurar um bicho de nível 10 vamos enviar isso aqui vamos fazer a tropa enquanto rola o combate a gente volta para a base e vamos fazer uns upgrades então fiquem ligados nisso que é muito importante então o jogo também tem a lojinha onde vocês conseguem trocar alguns recursos por uns itens específicos e aí vai mudando de tempo em tempo vocês também tem o passo de batalha que vocês conseguem algumas recompensas bem legal temos aqui o centro de pesquisa onde vocês vão fazendo algumas pesquisas para poder desbloquear novos recursos inclusive você que vai jogar vai fazer as suas tropas as tropas tem níveis então vamos fazer aqui a tropa temos aqui a de nível 1 e essa aqui é de nível 2 e tem outros níveis aqui também 3, 4 e 5 para vocês conseguirem ter essas tropas melhores vamos fazer aqui ela inclusive vocês tem que vir aqui no centro de pesquisa militar e academia vocês vêm aqui e aí vão fazendo essas pesquisas de tempo em tempo preciso de 3 mil vou usar só um negocinho aqui que eu tenho show de bola perdoem a moto passando de fundo e aí daqui a 2 horas 1 hora e 54 minutos ela vai terminar ali de fazer essa pesquisa quando eu fizer 5 pesquisas vou desbloquear um novo a possibilidade de fazer a pesquisa da tropa nível 2 e aí olha só como é que é são bastante tropas e bastante pesquisa o jogo é imenso vamos fazer isso aqui também agora com o de minério bem legal o jogo é muito interessante show e aí a gente pode pedir ajuda ao clã porque o clã a aliança é onde vocês vão se envolver com batalhas maiores vocês vão fazer troca de recursos vocês também vão pedir ajuda para diminuir um pouco o tempo dessas construções de melhorias que demora para caramba de tempo em tempo vai ficando mais tempo 18 horas 1 dia logo no comecinho são só 5 minutos 4, 20 umas coisas bem simples depois vai aumentando logicamente porque tua base vai crescer o jogo tem vários tipos de eventos missões que vão te dar recompensas diferentes e são eventos diferentes que vão rolar de tempo em tempo vocês fiquem ligados vão fazendo todos para vocês conseguirem esses recursos que são muito importantes e agora a coisa mais importante que vai fazer você mudar completamente a sua base é o nível e aumento da sua Great House que é o seu atropa o seu local de maior a gente vai clicar aqui vocês vão ver a informação temos aqui level 11 eu estou fazendo o upgrade para o nível 12 e quando você chega em determinados momentos vocês vão mudar toda a civilização todas as skins e tudo mais por exemplo a última que eu fiz foi no nível 5 eu era um Stone Age e agora sou um Bronze Age e aí eu vou para Iron Age e isso vai mudar completamente porque vai aumentar o poder o negócio de tropas o combate match também vai ter uma melhoria e tudo mais e aí quando eu chegar no 12 vai mudar muito e isso é muito importante porque o nível dela influencia diretamente o nível das outras coisas da sua base por exemplo eu não consigo aumentar o nível do meu muro para o nível 12 se eu não tiver a minha aqui no nível 12 então ela é muito importante vocês fazerem o upgrade nela aumentar o nível para conseguirem desbloquear mais níveis e deixar a sua tropa mais forte sua base tem que estar muito mais poderosa e bom antes de eu fazer essa mudança eu vou mostrar um outro tipo de combate que também tem no jogo o jogo é muito repleto de combate além desse aqui do mundo de explorações eu estou aqui perto dos meus amigos a gente pode fazer invasões também de vez em quando temos aqui a aliança como já mencionei temos aqui os esquadrões temos territórios aqui o sistema de territórios é bem legal tem um help para ajudar na velocidade de coisa temos a tecnologia diretamente do clã então vocês veem que sempre vão ajudando e eu recomendo desbloquear o clã entre em qualquer um entre em um que esteja bastante movimentado com muito membro para vocês se ajudarem porque você só tem a ganhar a sua progressão vai ser muito mais rápida você vai estar muito mais poderoso estando perto de gente mais poderosa seu clã sua aliança sendo mais forte mais efetiva tem um combate aqui lá na direitinha lá embaixo temos a bag com as informações recursos coisas que vocês têm guardado temos aqui barrels e é onde tem o pvp diretamente onde vocês podem gerenciar tropas para enfrentar outros jogadores e aí tem o sistema de ranqueamento isso aqui te dá um outro tipo de recurso eu vou clicar aqui em challenge e aí aqui em challenge eu vou escolher minhas 3 tropas eu já tenho aqui eu vou enfrentar as 2 tropas do meu adversário ali e a gente vai clicar em challenge vai download do combate e é um combate automático que a gente não controla a gente pode skipar a animaçãozinha porque o jogo já entende que eu vou vencer porque eu tenho uma pontuação muito mais alta do que a do inimigo a força das minhas tropas está muito mais poderosa então eu tenho a opção de pular mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona então está vendo aí a gente vai vencer isso aqui é lógico porque minha equipe está muito mais poderosa e uma coisa legal vocês já podem acompanhar aqui ao lado da fotinho dos personagens tem um pontinho azul aquele pontinho azul significa que aquelas tropas vão utilizar as habilidades dos heróis na hora usou show falta só mais uma agora as 3 vão se juntar ali bem legal e dá para ver as tropinhas pequenininhas lógico não vai dar para ver as 5 mil 10 mil que tem acompanhado porque é impossível mas dá para ver algumas e também o herói principal usando as habilidades então isso aqui é bem legal vamos esquipar aqui porque não só o combate contra outros jogadores que aqui é no modo arena temos também o herói Trials é aqui onde vocês vão conseguir fragmentos desse mesmo personagem e aqui tem diversos tipos de missões diferentes então vamos clicar aqui em challenge algumas vão ser de defesa outras vão ser de ataque vocês podem fazer as suas duas tropas essa é a quest vamos clicar aqui e aí é um combate bem tranquilão naquele estilo a gente escolhe qual tropa vai atacar quem e rola aí o combate está chegando a aproximação e vamos ver se a gente vai conseguir vencer eu acho que sim nós estamos com umas tropas bem poderosas estamos muito mais poderosas eu upei muito meus heróis e muito também a minha fábrica de farm de tropas necessariamente vencemos conseguimos show novos recursos novas coisas outra forma de vocês conseguirem recursos de combater o jogo como vocês viram que algumas missões vão pedir isso aqui e temos ali também o Battlefield mas não está aqui desbloqueado ainda então vamos plantar aqui as missões a gente já está fazendo aqui um monte de missão missõezinhas diárias muitos brindes bem legal vocês podem mandar ali chat agora vamos lá para a coisa mais importante do game e galera você que está acompanhando até aqui eu já quero agradecer muito muito mesmo muito obrigado para você que está assistindo o vídeo até aqui não se esqueçam do like que o like de vocês me ajudam demais então vamos lá vamos fazer aqui a coisa mais importante que é o upgrade da Great Hall são 4 horas aqui mas eu tenho aceleradores que vão acelerar e vão cortar esse tempo para zero eu vou gastar todos aqui para a gente ver em vídeo então vamos clicar aqui em use e no show de bola vamos dar free e agora vai mudar tudo e vamos ver a animaçãozinha Iron Age enter desbloqueamos novas coisas Royal Knight Royal Guard e Royal Musket são outros tipos de tropas nível 12 a gente pode até comprar umas coisinhas aqui com dinheiro de verdade se vocês quiserem mas não é obrigado e olha só nossa base como está bonita e nós podemos fazer aqui mais construções construções militares e domésticas aqui para nos ajudar e auxiliar vamos fazer aqui uma construçãozinha agora não temos mais espaço também então isso aqui é muito importante e vamos fazer a outra construção também ai droga eu não tenho cristal vamos utilizar isso aqui que eu tenho isso aqui dá uns cristalzinhos só para poder adiantar muito bom isso aqui e o memorial plaza ali também bem legal vamos aqui show vamos ver o que é isso aqui olha só dominância level 1 novas coisinhas bem interessante então o jogo ele dá ainda muito mais conteúdo do que já tem então galera esse é o jogo o link dele novamente vai estar na descrição ele é grátis e novamente eu quero agradecer muito de verdade muito obrigado mesmo para quem acompanha o vídeo até aqui por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal ativar os sininhos para vocês não perderem nenhum vídeo nenhum lançamento como este jogo que eu sempre estou trazendo aqui no canal e também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais galera de verdade não saem desse vídeo sem deixar o seu like o youtube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e que querem mais aqui no canal joguem os de construção decoração jogos RPG Idol histórias jogos variados eu sempre estou trazendo aqui no canal e eu gostaria de mandar um salve aí para a galera do fundão os monstros aí o Rodrigo o Luiz e o Júlio muito obrigado aí galera pelo apoio um grande salve aí para vocês então move uma mente aí muito obrigado a todos vou encerrando o vídeo por aqui e fui